Olá, meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli, a Lili, do canal Rosa Lili Jardins. Gente, pensa numa chuva. Aqui está chovendo há mais ou menos sete dias. E esse é o tema do vídeo de hoje. Gente, imagina aquela quantidade de água caindo aqui no orquidário. Você já pensou se durante esses sete dias essa água toda estivesse aqui? Para quem acompanhou aqui o canal, sabe que agora o meu orquidário é coberto. Mas eu já passei por esse problema, viu? Não foi fácil, não. Hoje eu estou mais tranquila. A água da chuva já não me incomoda mais. Mas ela também me faz falta, viu? Porque, como vocês sabem, a água da chuva é muito importante para as plantas. Ela é rica em nitrogênio. A água da chuva também, ao molhar as plantas, ajuda a tirar a poeira que elas contêm, limpa as plantas. A filtragem fica bem melhor para a planta. A grande quantidade de chuva caindo aqui sobre as orquídeas, isso pode trazer sérios problemas. Pode vir ao apodrecimento das raízes, grande quantidade de fungos, né? De aparecimentos aí. E é diferente de quando a planta é cultivada em vasos. Nesse caso aqui, essas plantas estão cultivadas em tronquinhos de sanção do cão. Como se estivessem cultivadas em árvore. Lá, a água bate e escorre. Não tem acúmulo nenhum. Dessa, o acúmulo de água fica aí nas raízes. Ao contrário aqui dos vasos. Os vasos, eles estão com o substrato, né? Geralmente é caixa de pinos, macadâmia, cavão. E esse substrato, ele acaba ficando muito úmido. E chovendo todos os dias, não tem o tempo necessário aí para esse substrato vir a secar. E as raízes ficando bem úmidas. Gente, vocês não imaginam o sofrimento que eu tinha no período de chuva. Antes aqui do orquidário ser coberto pelo plástico agrícola. Todas essas plantas aqui, em período de chuva, eu tirava e colocava debaixo da varanda. Onde é coberto pelo telhado da casa, né? E depois eu retornava com elas todas para cá. O meu problema agora é a falta da água da chuva. Onde eu terei que fazer uma captação para colher essa água, né? Que vem do telhado. Mas isso eu vou falar com vocês mais lá na frente. Olha, um pedaço dele não é coberto. Então, o que eu fiz? A parte onde bate mais água, eu coloquei as vandas. Porque vocês sabem, as vandas, elas amam água, né? Por terem as suas raízes expostas. Ela não está em substrato nenhum. Então, a água que bater nela vai bater e vai escorrer. E não vai gerar nenhum problema. Ao contrário dos vasos que têm o substrato. A água acaba deixando o substrato bem encharcado, né? E isso pode vir aí o apodrecimento das raízes. Outro aqui também que está exposto à chuva é esse dendróbio. Ele é um dendróbio novo. Olha, ele está no tronco. E olha a vitalidade dele. Está muito grande. Outro aqui que eu deixei também na chuva, gente, são os tronquinhos de sanção. Fica aqui na parte lateral do orquidário. Aonde, quando bate a chuvinha de vento, deram. Olha aí. Aqui são os bebezinhos. O tronquinho é a mesma coisa das bandas, né? A água bate, escorre e não tem nenhum problema. Olha o enraizamento dele. Tudo bem verdinho por aqui. Aí, eu me deparo com essas meninas aqui. Como que elas vão, tadinhas, pegar a água da chuva. Então, eu tive uma ideia. Estou coletando aqui a água que desce da calha. Para fazer a irrigação delas. Vou deixar na descrição desse vídeo o link daquele vídeo onde eu ensino como fazer aquela bombinha para pulverizar as plantas. É um sistema caseiro bem fácil de você fazer. E vale a pena, viu? Porque aqui, nesse caso, eu não vou precisar molhar todas essas plantas aqui no balde. Eu vou botá-las naquela bombinha que eu fiz. Naquele sistema. E eu vou regar agora todas as plantas aqui. Esse é o nosso vídeo. Peço aí que deixe o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E acione o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E ficar por dentro de tudo o que passa aqui na Rosa Lili Jardins. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. Flores e plantas. Esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins. E até a próxima. determined onde eu não quero falar com as plantas. E até a próxima. E aí Centro Lili Jardins.